E galera, tá difícil de voltar para o motocross, viu? Hoje é um sábado, eu tô em Dão Miro Gouveia Alagoas, é dia que rola treino aqui na pista da cidade no CT Leca Race, e eu tava tudo pronto pra ir lá acompanhar o treino da galera tô aguardando só uma carona pra ir lá na pista Mas olha aí como é que tá se formando o tempo, ó Olha pra isso, e com chuva não vai rolar treino e eu morrendo de saudade do ronco dos motores, inclusive como você também deve estar Eu queria fazer um conteúdo bacana lá na pista, diferente, com as motos roncando mas pelo jeito não vai rolar treino Mas eu ainda tô no aguardo, quem sabe não vai rolar Tô por aqui, já tô pronto, camisa da S2 Sports Quero ir lá na pista, falar com a galera, os pilotos aqui da região pertinho aqui da Bahia, de Paulo Afonso, aqui de Dão Miro Gouveia e acompanhar esse treino, mas depende se vai rolar Se rolar eu tenho matéria bacana pra vocês mais tarde, beleza? Fica aguardando, se liga aí, tamo junto E aí, tchau!